Você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu Precisa saber Pra te completar Estar com você Ser inimiga nem pra desejar Uma boa noite ou saber como estar Por isso me liga, querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dançar e eu comigo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dançar e eu comigo Que vem que tem Eu gosto assim Você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sorrir Precisa saber Pra te completar Estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite eu saber como está Por isso me liga querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Só vocês, só vocês Quero vocês Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na matrugada pra balançar comigo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na matrugada pra balançar comigo Namora, mas adoro proibido Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Prefere um romance escondido Sai na matrugada pra balançar comigo Uh, 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 uh Aplausos